Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou lucro líquido de 11 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O crescimento é de 436% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o BNDES, a venda de ações da Petrobras e de outras empresas é o principal motivo do lucro. O desempenho positivo também foi influenciado pelo crescimento de mais de 700% do resultado com participações societárias, que totalizou mais de 12 bilhões de reais nesse primeiro trimestre. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil. Ficam atrás apenas da China. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro viaja à cidade americana de Dallas, no Texas. A nossa equipe já está lá e tem as informações sobre a agenda do presidente nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Dallas, no Texas, na manhã desta quarta-feira. Ainda na quarta, o presidente deve se encontrar com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Há também a previsão de um encontro do presidente Bolsonaro com o prefeito de Dallas e com o governador do Texas. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participa de almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth e da cerimônia de entrega do Prêmio Personalidade do Ano, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil na quinta-feira. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. No ano passado, as vendas do Brasil para os Estados Unidos tiveram um aumento de 7% em relação a 2017 e alcançaram 28 bilhões e 700 milhões de dólares. Segundo o último levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores, vivem aqui nos Estados Unidos cerca de 1 milhão 410 mil brasileiros. De Dallas, no Texas, Luana Karen. Agora é lei. A partir de hoje, os usuários de TV por assinatura podem cancelar os serviços via internet e pessoalmente. Essa possibilidade de cancelamento já está prevista, mas agora foi assegurada em lei, permitindo maior segurança jurídica aos consumidores. Na prática, a norma garante mais facilidade na hora de interromper o contrato. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apontam que em fevereiro deste ano, o Brasil tinha mais de 17 milhões de contratos ativos de TV por assinatura. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí